Olá a todas vocês, minhas queridas. Venho aqui para fazer o convite especialíssimo, a pedido de Pamela Andras, minha amiga de longa, 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 longa data. Não contem os longas. Então, gente, estou aqui para convidar vocês e avisar que as inscrições para o concurso MIS-T 2019, realizado em campanha, já estão abertas. E o seu novo dia de MIS e sonho eterno de qualquer menininha, pode se tornar realidade, finalmente. Então, gente, o concurso será realizado dia 26 de outubro, numa grande premiere, no Teatro Máximo... Teatro Máximo Transoire, de Nápoles. Mas, lembrando bem, gente, Nápoles, fora e gruta. Não dentro o gruta, fora e gruta. E para as participantes, foi organizado um verdadeiro roteiro de MIS-T. Três atividades. Que iniciará dia 25 de outubro, com o jantar das MIS-T, onde vocês serão oficialmente apresentadas umas às outras. Quartos serão distribuídos para aquelas que podem pagar. Barraquinhas serão distribuídas para as que não podem pagar pela suíte. E vocês que se virem, lógico, evidente, isso não é da organização do evento. Espero que o meu seja. Então, dia 26, um grande evento, com várias atrações internacionais. A Pamela Andres está trazendo gente de Angola, de Moçambique, da Amazônia. Nunca mais voltaram. E dia 27, será o encerramento desse final de semana glorioso, cheio de luz, vida, strass, lantejoulas e cola quente. Será uma feijoada para encerramento do evento. Congratulação da verdadeira MIS. E I'm sorry pela derrota das outras. Porque, gente, MIS, só uma pode ganhar, infelizmente. E nunca é quem merece, vocês sabem, não é? Nunca é mais bonita. Não é que tá MIS, concurso de MIS é assim. Então, gente, convido todas vocês a se reunirem, as outras meninas, nesse grande evento. Tá um calor, se querendo falar que não tem ar-condicionado, eu tô, não posso dizer aonde, que a Interposta tá procurando por mim. Prefiro não comentar. Mas então, vejo todas vocês, dia 26 de outubro, no Teatro Máximo Tronjois de Nápoles.